Bom dia pra senhora! Onde é que a senhora tá indo aqui? Eu tô indo, geralmente eu tô indo pra casa da minha cunhada, mas geralmente eu faço esse percurso pra ir pro trabalho. Sempre a pé? Sempre a pé. Tem medo não dessa mata aqui? Que gozo. Muito sozinha? Geralmente eu vou sozinha. A senhora tem netos? Quem tá precisando de escola? Tem escola aqui no bairro? Não, não tem. E aí? E aí fica difícil, né? Porque as pessoas, os moradores que precisam de creche, de escola, geralmente fazem esse caminho aqui, esse percurso de ir a pé. E aí tem que enfrentar? Tem que enfrentar esse mato. E é perigoso? Não pode nem fazer menino, né? Não tem escola? Não pode. Tem que dar uma paradinha agora. Ó, obrigada, viu? Quem chamou a gente aqui foi a Sueli. Sueli, vem aqui falar comigo, gente. Vai começar uma chuvinha aqui. A gente vai falar rapidinho com a Sueli, senão a gente molha, né? Se for pra pegar um ônibus aqui agora, pra correr, dar chuva, pra chegar na consulta do médico, não tem jeito, Sueli? Não tem jeito. Aqui não tem jeito. E pra ir pra escola, como é que o pessoal tá fazendo? O pessoal tá passando, subindo essa rua aqui, ó, e atravessando uma mata, correndo perigo, porque aqui não tem uma linha de ônibus. Então a gente já solicitou, né, lá na CMTC essa linha de ônibus, mas infelizmente eles não tomam providência. E aí não tem carona, não tem ônibus, como é que faz? Não vai pra escola? Não vai, não tem como. Às vezes o pessoal tem até que matar serviço, porque não tem condições. Quem mata serviço tem um descontado dia. E quem não vai pra escola? Criança que tá aprendendo a estudar, como é que faz? Falha um dia, falha dois, não aprende. Prejudica o aprendizado. Então tem que dar um jeito, né, Sueli? Tem que dar um jeito. Nós estamos aí precisando dessa linha de ônibus. E a CMTC não toma providência. Resolvi pegar uma carona com o seu Antônio, que hoje não sabe se vai levar ou não o filho pra escola, porque a gente tá aqui bem na beirinha da mata, onde os moradores do Bela Goiânia têm que atravessar pra levar os filhos pra escola. Seu Antônio, e aí? Vai pra escola hoje, menino? Vai ou não vai? Ele tem que ir, porque eu tenho que pegar a outra gorinha que tá estudando. E aí, rapaz? É outro jeito que ele tem que buscar, né, que seja debaixo de chuva, né? Quanto guarda-chuva tu tem? Tem que ser um bocado, né, porque não aguenta, né, que guarda-chuva e sábado, né? Você usa logo, eles estragam, né, por causa do vento, né? Certo. E quanto tempo o senhor tem que andar a pé aqui na mata com as crianças? Provavelmente 25 minutos. Os bichinhos não reclamam, não? Ah, não tem outra solução, né? Bem no meio da nossa gravação, a nossa equipe teve que correr, entrar no carro, colocar os entrevistados aqui também, porque, olha só, caiu uma chuva danada aqui no Bela Goiânia. E o que acontece quando chove aqui? Tem que parar tudo que tá fazendo. Quem vai pra escola hoje? Ninguém vai, porque tá chovendo. Olha só aonde as pessoas têm que passar com os seus filhos pra ir pra escola ou então pra pegar um ônibus. Bem ali onde tá aquela cerquinha, é onde os moradores têm que passar com os seus filhos pra levá-los à escola. Agora me diga você se você passa ali com uma criança pegando resfriado, nesse tanto de lama, nesse tanto de água. Não tem jeito. E aí? Pra nós aqui tá sendo muito difícil a questão do transporte. Sem falar da água, o esgoto que a gente não tem, mas o transporte tá pegando mais. Agora mesmo tá caindo esse pé de chuva, vou ter que buscar minha menina no colégio de bicicleta, porque não tem carro ainda. E é isso aí, tem que enfrentar a chuva. Eu peço às autoridades competentes que nos ajudem, porque a gente paga muito caro na parcela do lote desse aqui. E quando nós viemos comprar, o projeto era que, por exemplo, essa avenida aqui, ela seria asfaltada até no quartel, que teria água encanada, que teria esgoto. E mais o que... uma das coisas que mais nós estamos precisando aqui é o ônibus. Olha, agora tá chovendo, não tem ônibus pra minha menina vir pro colégio, vou ter que entrar na chuva pra ir buscar. Ela já sai agora? Ela sai agora às 11h15. E se você não for buscar, fica esperando. Aí tem o perigo da rua, o perigo da mata. E se atrasar demais, corre o risco do conselho tutelar em cima da gente também. Nós somos divertidos sobre isso. Tem muito problema pra resolver aqui no Bela Goiânia, hein? E a gente torce pra que tudo dê certo, viu? Precisando é só chamar a gente, viu, Zé? Com certeza. Com certeza.